O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô de joelhos orando pra ti, my Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força Eu tô de joelhos orando pra ti, my Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força Eu sei muito bem que não é só do pão Que um viverá, mas também da palavra Vou consolar toda a family Bíblia na mão Jesus tá no peito Deus em primeiro Joelho no chão A fé confiar Amor do diabo Tenha cuidado Tudo que eu faço É pela cota E family Eu fico de joelho a matina De tarde e de noite Fazendo oração Pra tudo que corra bem Satanás coloca barreiras Mas isso não importa Deus em primeiro Muito confiar na madeira Quem mora é por ti e por mim Tudo pra trazer a luz Tudo que peço É saúde Vida Guida Força Felicidade Mas o que eles querem é Nos ver no poço Na lama No chão Na merda Isso é nada Nunca com pipi Mas eu tô aqui Orando pra ti, my Eu tô de joelhos Orando pra ti, my Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força Eu tô de joelhos Orando pra ti, my Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força Ok Ok, canipal E eu tô Crazy for ti, my Me cuidaste dois do pé O senhor eu conheço Graças a Deus Eu tô a girar aqui na CIR Tu me atorraste Me mutando sick Vejo inimita Querem me matar Mas mama em casa A guerra tá a rezar Presenciais Sofrimento e a dor Isso é real Vou te levando for Que nosso amor seja internamente Enfrentei o meu medo Mas tu é que me entendes Quanto ao contigo E eu me sinto blessed Se eu tô na rua Tô atrás de cash Sempre vivi distante do meu pai Mas foste pai Não falta educação Metade de vida Resumi no espírito Distante de ti Meu céu é preto e branco Vejo inimita Querer me colar Eles só gostam Que voam abrandar Porra que eu cavo Pra enterrar nos magos Mama me disse Se meu filho não para Quem não te ajuda Não pode criticar Contigo eu vou quedar Mas eu superei Eu tô de joelhos Orando pra ti Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força Eu tô de joelhos Orando pra ti Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê força